Máquiagem de Halloween vai ser meio estranha, mas é, eu vou querer fazer um vampiro, né? Aí, aqui, olha como tá ficando já a maquiagem, eu fiz igual o Twitch aqui, ó, o olho, agora eu vou fazer a boca, tipo, costurada aqui, vai ser muito legal, galera. E quando a gente finalizar, vai estar muito legal, eu vou também estar com uma dentadura. E quando a gente finalizar, vai estar com uma dentadura. E aí